Existe um lugar na fenda da rocha Vem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Tua presença é o lugar onde eu quero habitar Existe um lugar na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Em tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Sim Sim Não te indiquei A falsa, falsa, falsa Não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus traços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu vou esconder, Tu és meu prazer Tua presença é o lugar onde eu quero adivinar A sombra do fogo poderoso Descansar em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e cuidar Descansar em Teus traços de amor Em Tua presença, Senhor Tua presença, Tua presença é o lugar onde eu quero adivinar Descansar em Tua presença é o lugar onde eu quero adivinar Descansar em Teus traços de amor